Rodrigo, você viu o Tandemini na gata, top, que tá aí no show hoje? Cara, eu vi demais, vi demais, tá muito bom aqui. Só tem um problema, eu tô achando que ela só quer meu dinheiro. Mas será? Ah, vamos lá conferir pra você ver. Vamos lá então. Baladeira, balanço o corpo inteiro, fica com todo mundo, depois só quer meu dinheiro. Mas eu tô ligado que ela só quer me enganar, quer pegar o meu dinheiro e com outro cara gastar. Essa é Roberto e Rodrigo no Arrocha, Arrocha, Arrocha. Essa menina não sabe o que é amar, fica com todo mundo só pra ter o que falar. Perto dos pais, só quer estudar, mas quando chega na balada só quer saber de... Dá um beijinho aqui, fica com outro ali, mas depois no final só quer saber de mim. Dá um beijinho aqui, fica com outro ali, mas depois no final só quer saber de mim. Baladeira, balanço o corpo inteiro, fica com todo mundo, depois só quer meu dinheiro. Mas eu tô ligado que ela só quer me enganar, quer pegar o meu dinheiro e com outro cara gastar. Baladeira, balanço o corpo inteiro, fica com todo mundo, depois só quer meu dinheiro. Mas eu tô ligado que ela só quer me enganar, quer pegar o meu dinheiro e com outro cara gastar. Essa menina não sabe o que é amar, fica com todo mundo só pra ter o que falar. Perto dos pais, só quer estudar, mas quando chega na balada só quer saber de... Dá um beijinho aqui, fica com outro ali, mas depois no final só quer saber de mim. Dá um beijinho aqui, fica com outro ali, mas depois no final só quer saber de mim. Baladeira, balanço o corpo inteiro, fica com todo mundo, depois só quer meu dinheiro. Mas eu tô ligado que ela só quer me enganar, quer pegar o meu dinheiro e com outro cara gastar. Baladeira, balanço o corpo inteiro, fica com todo mundo, depois só quer meu dinheiro. Mas eu tô ligado que ela só quer me enganar, quer pegar o meu dinheiro e com outro cara gastar. Baladeira, balanço, balanço. Agora você não me engana mais não. Mas eu tô ligado que ela só quer me enganar, quer pegar o meu dinheiro e com outro cara gastar. Baladeira, balanço o corpo inteiro, fica com todo mundo, depois só quer meu dinheiro. Mas eu tô ligado que ela só quer me enganar, quer pegar o meu dinheiro e com outro cara gastar. Baladeira, balanço o corpo inteiro, fica com todo mundo, depois só quer me enganar, quer pegar o meu dinheiro e com outro cara gastar. Tchau, tchau.